Olá, o Vendaval na vida de José Castelo Branco pôs Cristina Ferreira fora do radar das notícias. Deixou de ser o centro das atenções. Não gostou, arranjou soluções e meteu-se ao barulho num problema que não lhe diz respeito. Mas há que reconhecer, atingiu o seu objetivo. Cá estamos nós, a falar da diva. Cristina Ferreira, em meio das acusações de violência doméstica contra José Castelo Branco, decidiu enviar um recado direto aos amigos que permanecem em silêncio ao longo dos anos. Numa intervenção no programa 2 às 10 da TVI, Cristina destacou a importância de não julgar as relações alheias sem conhecimento total da situação, enfatizando que até os próprios filhos muitas vezes desconhecem a verdadeira natureza dos relacionamentos dos seus pais. Sem mencionar nomes, Cristina fez uma reflexão sobre a responsabilidade dos amigos não guardar silêncio diante das situações que envolvam violência, sugerindo que essas informações não deveriam ser retidas para depois. Isto é, se você tomou conhecimento do assunto, vá à polícia anunciar. Embora não tenha feito referência direta, é evidente que as suas palavras ecoam as críticas recentes de Abel Dias a José Castelo Branco, que alegou ter conhecimento das agressões e tentou alertar apresentadores de televisão sobre o assunto sem recorrer às autoridades. O que Cristina se esquece, e agora sou eu a falar, é que na grande maioria das vezes a pessoa que tem conhecimento da violência doméstica vai à polícia e conta, e depois a vítima nega tudo, deixando o denunciante numa situação terrível e até perigosa, pois se a vítima negou, o agressor sente-se encorajado e vinga-se em quem denunciou. Para Cristina Ferreira há soluções fáceis para tudo. Para os comentários, nas redes sociais, a Cristina quer uma polícia da internet que só autorize frases sobre ela do estilo Ai que poderosa que ela está, linda de morrer. Para a violência doméstica, ela tem a solução. Queixa imediata. Se Cristina pensasse quatro vezes antes de falar, todos tínhamos a ganhar com isso. Obrigada por assistir e comentar. Obrigada por assistir e comentar.